Eee, ae pessoal, o Input aqui novamente. Hoje eu vou trazer um vídeo do Unturned, do meu primeiro guia do Unturned. Primeiro vídeo do guia do Unturned. Esse jogo eu já fiz um vídeo dele apresentando o jogo, ele é um jogo da Steam. Ele é um jogo totalmente indie, só um cara fez todo o jogo, então tem que dar um desconto pelos gráficos e pelo tudo. E o jogo tá numa fase beta, então ele tem ainda alguns bugs, principalmente de servidor e de sync. Sim que é salvar, por exemplo, seus itens quando você desloga, etc, essas coisas. Bem, faz um tempo que eu jogo, não sei se ainda tá com esse bug, talvez quando você estiver vendo o vídeo, talvez todos esses bugs já tenham resolvidos. Porque ele, se você for pesquisar na Steam em jogos gratuitos, ele ainda nem tá lá, você tem que pesquisar em pré-acesso. Porque jogos gratuitos já são jogos completos, ok? Bem, nesse primeiro vídeo eu vou fazer um guia de loot e de matar zumbi não, bugar zumbi. Porque esse jogo no começo, a pior coisa é você tentar matar um zumbi, ok? Esse aqui eu tô fazendo, esse vídeo eu tô fazendo o meu servidor via Hamash. Infelizmente, via Hamash também não é um servidor que eu vou levar pro futuro. É só porque os servidores estão muito bugados e por Hamash tá sendo melhor do que você hostear pelo seu IP externo, normal mesmo, ok? Então, vamos lá. Primeiramente vai ter um mapa que eu vou deixar aí na descrição do jogo, do jogo, porque no jogo acho que não tem mapa, pelo menos eu não sei, ok? Esse aqui é uma cidade, deixa eu ver, é uma cidade que fica perto da ponte, é perto da ponte da base militar, ok? No mapa aí talvez eu marque onde é, porque eu ainda não tô muito familiarizado com o mapa desse jogo. Tá, você chegou na cidade, aqui o servidor acabou de ser hosteado, então os zumbis estão todos aqui, talvez quando você chega na cidade não tenha nenhum zumbi, já tenha um loteado lá. Mas tá, você chegou na cidade, tem muitos zumbis e ninguém loteou ainda. Primeira coisa, você tem que achar todos os zumbis. Aqui você, ó, vai correndo e pegando os zumbis. Relaxa, porque se você andar normal, aqui ó, tô andando, parei de correr, os zumbis não te atacam. E se você for tentar atacar eles, é capaz de sua radiação aumentar, você levar muito dano, então não faça isso. Mesmo tendo uma arma melee, não junte muitos zumbis pra matar, ok? Aqui eu vou tentar juntar todos os zumbis que tá na cidade. Todos, todos os zumbis. De vez em quando tem uns zumbis que ficam dentro de casa, mas nesse caso é só os zumbis que, por exemplo, que players levaram aqueles zumbis pra dentro das casas, porque não tem resposta de zumbi dentro de casa, ok? Minhas impressões do jogo, é um jogo legalzinho, tá? Não é o jogo de sobrevivência, zumbi, hardcore, não. Não acho, mas é um jogo que dá pra se divertir e ainda é de graça, você não precisa pagar nada. Tem um vipzinho que você paga, que ele é 5 dólares, acho que se não me engano é 10 e 50 o vipzinho. Procure na Steam que você vai ficar sabendo que esse vip te deixa com o nome amarelo e também deixa você personalizar o seu char com mais coisas, com mais cabelo, mais cores de pele, etc. Nossa, não acredito que eu deve esse tapa de zumbi. Merda. Pode ver ali que minha radiação foi pra 24%, a radiação é aquela barra verde, ok? Bem, eu não vou pegar aqueles zumbis, eu só vou pegar esses dois zumbis que estão aqui, olha esse bug já. De dois carros terem nascido no mesmo lugar assim. Eu disse que não ia pegar esses zumbis, mas como eu já vim... Tá, aqui você já cai na água. Aqui eu levei muito tapa de zumbi que eu não fiquei muito prestando atenção, tô mais focado em falar, mas sempre fica girando a câmera pra trás pra ver se os zumbis estão perto. Ó, esse é um bug de zumbi que você pode fazer, que é trazer os zumbis pra essas pontes assim que tem nas cidades, levar bem pro canto e cair na água. Outro, você pode trazer eles mesmos aqui pra água e você dá a volta, vai pra outro lugar, você não pode chegar muito perto que eles vão correr atrás de você. Aqui a gente já tá suave, não tá sangrando, eu acho que nenhum zumbi que tenha isso de te bater e você já começar a sangrar, isso eu acho que é só com tiro, ok? Ah não... Peraí, eu vou ali pra frente porque os zumbis eu vim pra muito perto. Vou trazer os zumbis aqui pra água pra vocês verem como também dá pra bugar na água. Ó, eles bugam ali. Não tem como você bugar, por exemplo, no Infestation que você sobe em cima de um carro e o zumbi não consegue subir, ok? Pelo menos eu já tentei uma vez e não consegui. Só se for um carro muito alto, por exemplo, uma van, aí você dá pra fazer, ok? Mas o melhor bug que eu acho é esse aqui, você bugaria os zumbis, não vão sair dali só se vir um outro player e chegar perto, tá? Então você tem que ficar atento onde você bugou o zumbi, pra não chegar lá de novo, tá? Agora vamos lotear. Primeiro eu já vou dando umas dicas aqui de... falando já sobre guia de loot. Primeira coisa, você vai entrando em casas. Casas normais que não vai ter nada escrito, como clotes, que são roupas, pizzaria, dinner, que é restaurante, jantar. O que mais? Fire, que seria bombeiro. Não entre nisso de cara, só se você já tiver uma mochila, porque as mochilhas só dropam dentro de casa e também como alimento já sem ser estragados. Pra quem não sabe, nesse jogo tem alimentos estragados, ok? E esses alimentos aumentam sua radiação. E a radiação não é que nem um rush, sua radiação diminui com o tempo. Só diminui se você tomar pílulas, ou então tomar vitaminas, medkit, essas coisas. E se eu não me engano, a adrenalina também diminui a radiação. Tá, ó... Isso aqui não... acho que é lavanderia, algo assim. Pode ver que tem um nome ali. Esse aqui não tem nome de nada, então isso aqui é uma casa. Você pode entrar, ó... Vamos ver. Nosso objetivo aqui é achar uma mochila primeiro. Não tem nenhuma aqui. Dentro de casa vocês também podem achar armas, bandagens, alguma coisa. Deixa eu ir pra isso aqui, pra você ver, ó. Pra... deixa eu explicar aqui de novo que foi muito rápido. Você pegou o item, certo? A camisa, ou qualquer coisa que for pra pôr no seu corpo. Você clica. Clicando vai aparecer aqui. Ele tira o nome e a descrição do item. Quantos você tem, que, ó... X1 só tem um 1. Quantos quilos ele pesa na sua mochila. E aqui tem as duas opções. Equipe e drop. Drop é for dropar o item no seu normal e equipar. Vai pra sua mão. Depois se for pra sua mão, aperta com o botão esquerdo que você já vai vestir, ó. Pode apertar o tab. Pra desequipar alguma roupa, você clica aqui no seu personagem. Onde você quer que desequipe. Isso aqui é clote, roupas, não precisamos. Outro guia de loot. De vez em quando vem nesses clotes mesmo. Mesmo se você já tiver roupa, mas pra achar clote mesmo. Tecido. Que com tecido você faz reg que para sangramento, ok? Tinha um ali, mas não vou pegar agora. Meu objetivo mesmo é achar uma mochila. Pode ver aqui, ó. Dropa também nesse... Não sei o que que é isso. Um banco? Uma mesa? Não sei qual era a intenção do cara de fazer isso. Poncho, ele, se eu não me engano, é um colete à prova de balas. Não tenho certeza, mas pelo gráfico parece um colete. Aqui uma mochila, já achei. Um Scoobag. Nesse jogo eu já vi quatro tipos de mochila. Que é Scoobag, Nike Bag, Travel Bag e Coyote Bag. Esses foram que eu vi, né? Não estou falando se foram todos. Achamos mochila, a outra coisa é achar comida e bebida. Pode ver que ali na nossa sede é aquela gotinha de água. E a fome é o garfo e a faca. Pode ver que eles já estão altos. Como saber se o alimento é estragado ou não? Deixa eu ver se tem algum alimento estragado aqui. Aqui. Bem, você pega o bebido, o alimento e tal. Passa o mouse por cima e vê o nome. Ó, esse aqui tá lag, bola water. É uma garrafa grande de água. Esse aqui, granola bar, que é uma barrinha de granola. E esse aqui, molde milk. Milk de leite, molde de estragado. Então, qualquer alimento ou bebida que você achar que tiver molde, é que ele tá estragado. Não serve pra você. Quer dizer assim, em casos assim, pode servir. Já que você tem a radiação baixa, você tem pílula e já tá morrendo de sede e fome, pode usar. Ó, molde também. Deixa eu ir pegando todos aqui que eu achar. Tá. Achou? Primeira coisa. Você pode efetuar assim, comer ou beber de duas formas. Uma clicando aqui e já equipando. Que nem eu vou fazer agora e clicando pra usar. Ou deixando aqui, nas actions, os números aqui de action. Que é o número 1, 2, 3 e 4. Você pode, por exemplo aqui ó. No meu primeiro tá a Kennedy Cola, que é como se fosse Coca Cola. Aí eu apertei o número 1 e ele já pegou o item. Ok? O segundo é a minha água, já peguei. Vou beber água que ela já diminui bastante. Vai diminuir aqueles 40% todinho. Esse aqui, deixa eu ver qual é. A loja é divertirizante. Isso aqui, dropa sementes. Com sementes você pode plantar elas e vão acrescer. E vai ter o alimento já pronto. O fruto pronto. Com esse fruto, você pode já adquirir comer ele. Que ele não nasce estragado, ok? Ou você pode fazer melhor. Qual é o exemplo?